Infelizmente nada na vida é para sempre e quando chega notícias como essa que eu vou passar para vocês agora é realmente de partir o coração porque nós sempre esperamos que as pessoas que nós gostamos, que nós amamos que fazem parte da nossa vida, das nossas famílias, enfim, pessoas às vezes famosas ou pessoas comuns que vivem na nossa rua pessoas que fizeram parte da nossa história, quando essas pessoas vão ao encontro de papai do céu realmente parte o nosso coração, eu vou trazer notícias para vocês agora gente, de um grande empresário que infelizmente foi ao encontro de papai do céu e já, já eu conto para vocês só gostaria de primeiramente pedir se você chegou aqui no canal agora ainda não inscrito ou já viu alguns vídeos do canal mas ainda não se inscreveu no canal eu gostaria muito que você se inscrevesse, fizesse parte da família porque estamos indo rumo aos 500 mil inscritos, meio milhão família estamos crescendo todos os dias e é graças a vocês por acreditar em mim, por darem credibilidade ao canal e isso é muito importante, amo vocês, suas lindas aí de baixo também vou deixar o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo, se você ainda não viu veja porque está bombando gente, 73 mil visualizações em duas semanas bem, vamos então a essas duas notícias que eu tenho para vocês aqui no canal a primeira notícia, eu vou ser sincero com vocês é a morte de um grande empresário e a segunda notícia é algo assim, sabe, de chocar chocar o galinheiro todo é isso mesmo, de chocar o galinheiro todo porque vocês não tem ideia do que o empresário Roberto Justus fez misericórdia vamos começar com o empresário Lupercio Mussi que morreu aos 78 anos devido a um tumor no cérebro gente, olha isso ele foi um dos pioneiros da comunicação na Baixada Santista no litoral de São Paulo eu vou aproveitar, vou deixar até uma foto dele aqui um dos grandes homens da comunicação brasileira destaca em São Paulo o empresário e advogado Lupercio Mussi, de 78 anos morreu na manhã do último domingo devido a um tumor no cérebro ele foi um dos pioneiros da comunicação na Baixada Santista no litoral de São Paulo Lupercio Mussi faleceu por volta das 6 da manhã do último domingo ele estava internado na Beneficiência Portuguesa de Santos há duas semanas no ano passado o empresário sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC e ficou internado por oito dias Lupercio Mussi foi dono da TV Litoral, Rádio Siri e Rádio Litoral FM a partir dos anos 80 também foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos na gestão 2017, 2019 e desde 2020 exercia o cargo de vice-presidente da instituição que Deus o tenha, que a família seja abraçada e que os fãs que acompanharam o trabalho dele durante todos esses anos possam também ser confortados agora vamos diretamente mudando o assunto olha que absurdo Roberto Justus e esposa investem mais de 200 mil reais para se vacinarem aqui nos Estados Unidos internautas ficaram revoltados com a hipocrisia do publicitário pois em um determinado ponto da pandemia ele chegou a chamar a doença de gripezinha o publicitário Roberto Justus juntamente com a esposa Ana Paula Seibern foram para os Estados Unidos tomar a vacina contra o corona antes de entrar no país, eles tiveram que ficar um período de quarentena 14 dias no México local que aproveitou para comemorar 5 anos de casados a prática está sendo realizada por ricos do Brasil há aproximadamente um mês Justus alegou que a viagem com a família foi para tirar férias mas chegando em Miami como a imunização estava liberada também para turistas resolveram tomar a vacina isso inclui a sua mulher, a filha, o genro e a babá das crianças a vacina tomada pelo empresário foi a Janssen que necessita apenas de uma dose eu não ia tomar a Pfizer para ter que voltar aqui nos Estados Unidos e tomar a segunda dose explica ele a coluna a vacina de Mônica Bergamo gente isso é normal os ricos eles falam mal da vacina falam mal do distanciamento social mas são os primeiros a tomarem as vacinas às vezes até escondidas é o mesmo que acontece com ricos que vem ter os seus filhos aqui nos Estados Unidos para ter a cidadania americana enfim os ricos falam, falam, falam mas são os primeiros a usar e abusar do sistema americano vindo para cá pela facilidade que eles têm deixa aí nos comentários meninas e meninos sobre o empresário que faleceu e também sobre o Roberto Justus o que vocês acham disso tudo um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo